Annen ölmeden önce, onu görmei başarabilecek misin? Yoksa benim gibi jansız bebeninim karşılashacak sin ha? NÃO DESSINESS! B- Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira e Oron procuram a Senhora Afif em todos os lugares e de todas as maneiras. Mas eles serão capazes de encontrá-lo? Ira e Oron começam a pensar que ele está morto agora. Para Oron, isso seria um desastre. Ele disse a Ira para contar tudo, mas Ira continuou sem contar nada por medo. O que Ira fará agora? Ele vai se culpar por esta morte? Oron chama o homem. Onde minha mãe diz-me diga. O homem não diz. Oron fica muito zangado. Ele segue pistas, mas não está em lugar nenhum. Oron diz, você poderá ver sua mãe antes que ela morra? Oron conseguirá isso? Ira começa a chorar. Ou você encontrará seu corpo sem vida como eu? Oron fica muito bravo e Ira começa a chorar. Onde eles estão? Será que eles vão encontrar? Ele o procurou em todos os lugares. O que Oron fará? Vamos continuar assistindo. Ira começa a chorar. Ele se sente muito culpado por tudo isso ter acontecido por minha causa. Oron e Ira procuram em todos os lugares por um rastro dia e noite. Mas não há vestíngios. Para Oron, isso é um desastre. Slim os chama por vídeo. Você encontrará o corpo sem vida de sua mãe ou ela diz? Oron grita onde você está e rapidamente bate as mãos na mesa. Oron está muito zangado. Eles querem encontrar sua mãe, mas não consegue. Afif diz que não serei encontrado morto como sua mãe. Mas o homem fica muito zangado e o deixa para morrer. O homem deixa uma marca em todos os lugares. Ira e Oron vão para lá. E eles se deparam com o mapa. Oron diz que deixou um novo mapa. O homem tenta encontrá-lo com pistas. Ira pensa porque ele está fazendo isso. O que esse homem quer de nós? Ira e Oron não conseguem encontrar nada para isso. Ele só quer alcançar sua mãe. No mapa, aparece um lugar muito desolado. Eles enterraram a mãe dela. Afif morreu e foi sepultado neste local. Ira realmente começa a chorar agora. Por outro lado, começaram tempos muito difíceis para Oron. O que vai acontecer agora? Vamos continuar assistindo. Você acha que nosso casal será capaz de conseguir isso? Se você quer que nosso casal seja feliz ou construa um belo futuro, continue nos acompanhando. Se você quer que Ada saia da série e deixe nosso casal em paz, deixe nos comentários. Fique ligado para mais vídeos de análise e detalhes. Curta nossos vídeos, comente e se inscreva em nosso canal. Tenha um bom tempo obrigado. 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 Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Subscribe to our channel to be notified of more videos and don't forget to support us by liking our videos. Tell us your thoughts in the comments, we read all comments and care about your thoughts, we have activated the idle button. Someone can subscribe to paid that much. Have a good time, Ira's cousin Selim, on the other hand, has terrible plans at that time. What will the man do? He is very intent on kidnapping someone from the mansion. And let's see if Orhan Demaranlu can save you. He says it with anger. Will a fife be saved? Ira says thank you. He says it was beautiful today. I wanna tell you something Orhan says. I understand now. Orhan listens with interest. Some things you shared with me say it's not right to talk about some things. I know sometimes you have to shut up, but he says. He says I wanna say something. Everything you should is with me now. They all say that I am private just like you are. And Orhan looks at him without saying anything. Hira is very embarrassed. He averts his eyes. But Orhan continues to look. Just then, the phone rings. And it opens. Orhan Demaranlu says how much does a mother from Demaranlu cost? Orhan yells at you, what are you saying? He kidnapped Orhan's mother. Hira doesn't understand what's going on. What do they do now? Did Hira understand? Did he tell you everything, Hira? Let's keep watching. A fife is very angry. The maid brings coffee. Nursa has been off for how many hours? He says I can't reach. Even if the man said that his work took a long time, Nursa would inform. Where is Nursa? And Hira and Orhan also go to eat. Hira says it was very nice, I would eat another one. And Orhan says let's sing another one. Hira says we will eat together next time we come. And Orhan says no to that. And the master comes to his table. It means you're married. The man is very friendly. He says who stole our boy's heart. He says it is not easy to anchor in the port of Demaranlu. He says you are lucky. He is not the lucky one in this life. The master says, I am the person who uses his luck to the fullest. And he looks at Hira with love. Hira and Orhan are very happy. He is a friend of his father from childhood. He talks about Orhan's childhood memories. He tells about his father. He was a mountain man. The man knows and tells everything. He talks about Orhan's moving childhood memories. Let's keep watching. Do you think our couple will be able to achieve this? If you want our couple to be happy or to build a beautiful future, continue to follow us. If you want Ada to leave the series and leave our couple alone, let us know in the comments. Stay tuned for more detail and analysis videos. Like our videos, comment and subscribe to our channel. Have a good time thanks. Have a good time. I am a good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. Hira começa a chorar. Ele se sente muito culpado por tudo isso ter acontecido por minha causa. Orhan e Hira procuram em todos os lugares por um rastro dia e noite. Mas não há vestíngios. Para Orhan, isso é um desastre. Shlin os chama por vídeo. Você encontrará o corpo sem vida de sua mãe ou ela diz. Orhan grita onde você está e rapidamente bate as mãos na mesa. Orhan está muito zangado. Eles querem encontrar sua mãe, mas não consegue. A Fif diz que não serei encontrado morto como sua mãe. Mas o homem fica muito zangado e o deixa para morrer. O homem deixa uma marca em todos os lugares. Hira e Orhan vão para lá. E eles se deparam com o mapa. Orhan diz que deixou um novo mapa. O homem tenta encontrá-lo com pistas. Hira pensa porque ele está fazendo isso, o que esse homem quer de nós. Hira e Orhan não conseguem encontrar nada para isso. Ele só quer alcançar sua mãe. No mapa, aparece um lugar muito desolado. Eles enterraram a mãe dela. A Fif morreu e foi sepultado neste local. Hira realmente começa a chorar agora. Por outro lado, começaram tempos muito difíceis para Orhan. O que vai acontecer agora? Vamos continuar assistindo. Você acha que nosso casal será capaz de conseguir isso? Se você quer que nosso casal seja feliz ou construa um belo futuro, continua nos acompanhando. Se você quer que Ada saia da série e deixe nosso casal em paz, deixe nos comentários. Fique ligado para mais vídeos de análise e detalhes. Curta nossos vídeos, comente e se inscreva em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. T querendo detalhe e deixa seu comentário R studentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.